Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, tô aqui na saga de matar o Lich Rey, né, com todos os personagens e te falo que esse aqui do caçador foi difícil pra caramba, muito difícil ó, tentei aqui, acho que foi umas 15 vezes tentando, tentando, até a mão vim boa aí consegui com uma lendária, consegui fazer uma sinergia bacana, né agora eu vou aqui matar ele logo, antes que aconteça alguma coisa, né, porque pelo amor de Deus nem vou usar essa carta aqui, que foi difícil, realmente foi difícil matar ele vou mostrar aqui como que foi o deck que eu montei, eu fiz umas mudanças mudei, 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 agora que achei um deck que era um pouco mais eficiente mas foi difícil, com o caçador foi de doer e vou aqui mostrar que eu fiz carta por carta porque tá... se fosse gravar aqui desde o comecinho pra tentar mostrar pra vocês, isso aqui ia ter umas 3 horas porque ó, comecei às 5 e meia, são 8 e meia só pra ver a dificuldade que foi pra ganhar desse Lich Rey com o caçador agora eu montei um deck assim que ele tava mais forte, entendeu mas com o caçador foi... lá, mais um, tá chegando bom, vou mostrar pra vocês aqui como é o deck, tá, e vou explicar carta por carta como que eu joguei e como que eu montei aqui, tá vamos lá na minha coleção vamos lá vamos lá e não coloquei provocar nela, tá, porque ele poderia me matar com o cavaleiro dele lá então, primeira coisa que eu fiz aqui foi direitinho, duas tocaias, a arma quando pra matar eu usei? acho que não usei pra matar, companheiro animal também não usei no jogo, tá esse também não usei no jogo e esse aqui não usei ó, no jogo foi o seguinte, vou fazer uma narração de como foi o jogo, tá seguinte, eu comecei o jogo com... tinha o filhote raivoso, tá, tinha ele e tinha esse Daps aqui, ok quando foi lá pro turno 7, que ele sumou no turno aqueles bichos, o que eu percebi? eu tinha colocado a hiena, tá, a hiena tava no turno, ela tava no turno, ela tava no turno 2, tá, eu tinha esse aqui, opa, desculpa, não tinha esse aqui, verdade, eu tinha esse aqui, ó esse aqui, ó, a muri ácida, porque o que aconteceu? quando ele sumou todos aqueles bichos dele lá, os todos, os 6, o que eu fiz? eu tinha solto os cães, por sorte, eu tinha dois soltos os cães o que eu fui fazendo? o que acontece? quando esse bichinho aqui, quando ele, quando ele tá na mesa aqui todos os decks dele lá, todas aquelas armas, os 2 barras 6 que ele põe lá, enche a mesa, eu fui matando só com o solto os cães os soltos os cães foram batendo nele, ele foi morrendo batendo nele, morrendo, e a hiena foi bufando, tá foi isso que aconteceu eu vou tentar mostrar aqui pra vocês mais ou menos como foi o jogo, tá e vou fazer aqui, mostrar mais ou menos como vai ser a mesa, tá porque foi muito difícil ganhar com o caçador porque acontece? vou explicar pra vocês aqui a sinergia do caçador, tá no jogo porque esse eu não vou ganhar tão cedo dele nossa, como demorei pra ganhar com esse deck aqui bom, vou mostrar que é o seguinte, todo o lacaio que você tiver na sua mão todo o lacaio que estiver no seu deck não na mesa você vai tomar 2 de dano, tá então assim eu tenho ali, tá vendo, hiena, tudo então é o seguinte até vale a pena ficar com a sua carta aqui, tá então todas essas cartas aqui esse aqui eu vou receber menos dano, tá porque eu... porque tá na minha mão mas o resto que tiver na minha mesa lá eu vou sofrer dano ó agora eu vou comprar vou comprar vamos ver o que eu compro aqui vou comprar esse aqui de novo agora você vai ver, perceber ele vai dar o dano dele em cima de todos os meus lacaio eu tenho 2, 4 eu tenho 4, 5, 6 ó lá eu tinha 6 6? eu tomei 7 tá, ok ó aqui provavelmente sempre nesse turno no turno 2 ele joga moeda não, não jogou moeda mas a gente joga moeda e mais um personagem de 3 barra 4, entendeu então aqui eu vou começar eu vou ficar até um pouco mais tranquilo com ele mas eu quero mostrar ó lá, tá vendo esse morre porque eu joguei aquela magia de 4 dano você tem que ter um deck com essa magia, tá ela é fundamental aí ele sumonou meu bicho ali ok agora eu vou adaptar esse bicho aqui o que ele tem? o que ele vai jogar? moeda e? congelar eu vou adaptar esse bicho aqui duas vezes ele não pode ser um alvo de feitiço puta mais 3 de vida vou tentar adaptar de novo ele pra não ser alvo de feitiço mais 3 de vida tá, com vida até dizer chega, né? agora se tiver o cavaleiro negro ah beleza aquele eu mato bom agora é o seguinte vou matar esse aqui turno 5 isso que não vai me salvar e assim, você tem que tentar controlar a mesa mas ó, tá vendo aí já opa, hiena aqui seria interessante eu tenho mais um turno 7 ainda deixa eu ver o que eu faço aqui se eu comprar carta eu não vou ter bom, eu tenho seguinte eu posso até comprar carta aqui que eu posso usar bastante a minha mesa ali ó ah, eu precisaria das duas cartas e aí? eu precisaria desse daqui isso aqui, esse aqui eu tenho duas cartas dessas mas o mais fácil eu vim ela vim, né? na próxima então é o seguinte deixa eu ver o que eu faço eu não queria perder perder um ok ó, o que aconteceu no outro turno? se vinham só outros cães ela nunca usou nenhuma magia dessa no turno ó, que piranha ok ó aí a minha chance ah, peraí será que funciona? acho que não funciona isso aqui, né? porque provavelmente ele não vai será que vai dar dano em mim? porque eu queria pensar isso aqui, tá vendo? se eu der dano com isso aqui e tudo será que ele vai dar dano em tudo, tá vendo? mas não pode me memoriar assim, cara não ó, beleza se eu já solto os cães se vim e solto os cães é perfeito não veio, tá vendo? então é o seguinte vou tentar jogar eu posso usar isso aqui, ó não sei o que vai dar como dá dois de dano será que ele mataria? foi? deixa eu ver se ele dá dano assim ah, não dá ele joga a gosminha mas não morre morre nossa olha meu dano é mais pena que não ah, gente isso aqui faltou ali, né? bom agora deixa eu pensar adapte-se adapte-se adaptar 5 6, 7 olha ali seria olha, eu não sabia aqui, você viu que interessante? eu não sabia aquela magia vamos ver o que ele vai fazer aqui ok 5 o inverno chegou está frio pior que adaptar uma fera pior que aqui deixa eu pensar o que for o jogo não está tão ruim, né? vamos pensar bem se eu adaptar aqui eu tenho isso aqui depois ele não me mata no próximo turno, né? eu podia adaptar isso aqui, ó mas eu posso limpar eu quero escrever 5 limpo aqui bater, limpou morreu eu vou tentar fazer o seguinte vou adaptar essa aqui essa aqui está meio morta já 3 de ataque não pode ser alvo de feitiço aí sim ok vamos dar um nesse aqui ok vamos ver aqui ahn rebeldes o deck inspirar até custo custo 5 ai vamos custo 3 senão ele vai ficar opa interessante venenoso se ele não colocar nenhum provocar se ele não colocar nem provocar 8 ele eu vou ter que fazer o seguinte ó acho que praticamente o jogo está ganho né é que eu não queria perder essa aqui é que dá 8 ah 8 20 é rapaz acho que você dançou é gente ganhei ganhei de novo olha subiu como o deck está eficiente eu ganhei aquela hora ganhei de novo então pode copiar esse deck que ó ganhei pela segunda vez palmas para mim é gente esse mesmo deixou o joinha e comentário de vocês pode se inscrever no canal que depois do Hunter ganhar duas vezes dele essa aqui esse deck ficou muito bom então você viu ali né não sabia que aquele que é Muriasta jogando com o outro porrada é isso aí pessoal valeu essa foi sensacional é isso aí tchupa tchupa né valeu pessoal até a próxima